Manter o sorriso em dia não deve ser uma tarefa apenas estética, afinal a saúde do corpo começa pela boca. Além de uma alimentação saudável, os cuidados diários com os dentes são essenciais e visitas periódicas ao dentista complementam a rotina. Prisam a importância da visita periódica ao dentista, semestral, anual, porque só ele pode detectar determinado tipo de doença ou não. As principais doenças que acometam a cavidade bucal, como cárie e doença periodontal, só podem ser diagnosticadas no consultório odontológico. A escolha certa para escova de dente e o uso frequente do fio dental são dicas simples que podem evitar sérios problemas. Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar a escova. A escova dental deve ter um tempo de uso de um mês a dois no máximo e a escova deve ser macia, de cabeça pequena. O que nós não devemos fazer na escovação é a escovação de forma horizontal. Essa escovação deve ser feita em forma vertical ou então como se fosse rodando em direção ao dente. O mau hálito é um problema que acontece muito na população brasileira e uma má escovação favorece a doença. Após alimentarmos, o alimento fica grudado no dente ou dentro da gengiva. Por isso que é importante a retirada desse alimento, logo em seguida a alimentação. Quem descuida da saúde bucal pode ter problemas na gengiva, inflamações, afta e até câncer de boca. A nossa boca é formada de muitas bactérias, é tomada de muitas bactérias. Então, a união dessas bactérias com o alimento vai produzir um biofilme chamado também de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, formada por essas bactérias, vão, aos poucos, produzindo determinados tipos de ácidos que podem destruir, por exemplo, o dente ou podem fazer com que a gengiva inflame. Que são os dois principais problemas odontológicos. A cárie, que é a destruição do tecido mineral do dente, ou a doença periodontal. A gengivite, a periodontite, que também pode levar à perda do dente. A gengivite, ela é uma inflamação da gengiva sem perda óssea. A periodontite é uma inflamação do osso, da gengiva e, portanto, com perda óssea. Ao longo do tempo, esse dente pode ser perdido, tanto pela cárie quanto pela doença periodontal. Detalhes podem evitar problemas graves. O primeiro passo é dar atenção à escovação. A escovação, ela deve ser feita preferencialmente três vezes por dia, após as refeições, ou seja, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Em todas essas escovações, é importante o uso do fio dental, pelo menos também três vezes por dia. E de fundamental importância, visitas periódicas ao cirurgião dentista.